Bonita És bonita E entraste Na minha vida Quem és tu? Flor do desejo Vinda do céu Figura De anjo Que a loira Vem passar Uma noite De folia Pelos bares celebrar Vamos ver nascer o dia Que a loira bonita Que a loira bonita Quando te vi Aparecer Tudo parou E eu fiquei a tremer Ah, não aguento Mais uma hora O prof fala E eu quero ir-me embora E eu quero ir-me embora Que a loira vai passar Uma noite de folia Uma noite de folia Que a loira bonita Que a loira bonita Que a loira bonita Bonita És bonita E entraste Na minha vida